Começa no dia 7 de março o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. A Receita Federal divulgou também mudanças nas formas de acesso ao sistema e o PIX para recebimento de restituição ou pagamento do DARF. Acompanhe. A partir de 7 de março o contribuinte então pode realizar a declaração do imposto de renda. A obrigatoriedade continua a mesma para quem teve no ano passado rendimentos acima de R$ 28.559,70. Mas tiveram algumas mudanças também e quem vai explicar para a gente como é esse processo neste ano de 2022 se teve alguma mudança muito mais radical ou se foram pequenos ajustes. Ana Demarque, que está aqui com a gente mais uma vez, são pequenos ajustes, Ana? Ou são realmente mudanças significativas para a declaração deste ano? Ao meu entender, são mudanças significativas. Esse ano o contribuinte pode pagar e receber com a chave PIX no CPF, ele não vai poder utilizar outro tipo de chave somente do CPF. Quando ele vai informar o veículo, ele obrigatoriamente vai ter que informar o dado, o número do RENAVAN e as outras coisas continuam a mesma coisa, não houve nenhuma alteração. E aquela pessoa também pode fazer a declaração em casa, né? Existe essa possibilidade? É pelo site? É pelo aplicativo? Como é que funciona isso, Ana? Sim, ela pode fazer ela mesma. Esse ano também teve essa mudança, a pessoa vai poder a partir do dia 7 baixar através dos aplicativos, no celular, nos tablets e ela mesma pode fazer a declaração. Tivemos também nos últimos anos a liberação de auxílio emergencial para várias famílias. Entra também na declaração do imposto de renda? Como é que funciona? Sim, ela também deve buscar no site do Ministério e imprimir esse informe e também colocar na declaração, porque isso vai ser uma fonte pagadora, é um rendimento tributável que ela recebeu, tanto ela quanto os dependentes. Do dia 7 de março até o dia 29 de abril é um prazo suficiente para que as pessoas levantem a documentação e não esqueçam, porque pode dar problema para quem não fizer. É bom acompanhar também, né? A Receita disponibiliza um código de acesso, se a pessoa não tem o certificação digital, ou própria senha EGOV, onde ela vai acompanhar essa declaração entregue, para que se ela cair na malha, ela já conserte de imediato, ela não precisa esperar o CPF dela bloquear para ela consertar o que foi feito. Está aí essa dica para que as pessoas possam regularizar em tempo. Se tiver dúvida, sempre procure um profissional. São várias dicas que a gente traz aqui para você, para que você não tenha problema no futuro. Então, está aí, vá se preparando, juntando a documentação necessária, não vá deixar para a última hora, começa agora, dia 7 de março, tá?